Nessa semana, a premiação do Oscar foi um dos assuntos mais comentados do momento, não só pela premiação, mas pelo fato do apresentador e humorista ter levado um tapa na cara do grande premiado da noite, que se sentiu desrespeitado por uma piada de mau gosto feito para sua esposa. Nós, como cristãos, de que forma devemos agir e reagir em situações como essa? E o humor, onde está o limite da liberdade de expressão e do respeito ao próximo? Vamos falar sobre isso e outros assuntos na nossa live de hoje com Lamartine Pozella. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, curte, comente e também compartilhe todos os vídeos. Conto com você. Vamos lá? Olá, Karina. Tudo bem? Tudo bom. Um prazer estar aqui com você, com o seu público, e para falar de um tema polêmico, que está dividindo aí as opiniões. E a gente vai falar de coisas super importantes aqui. Sim, eu agradeço demais. Eu vi que quando eu anunciei a live, algumas pessoas entraram em divergência e falaram, poxa, esse assunto não tem nada a ver com vocês. Vamos falar de Bíblia ao invés de falar sobre isso. Mas, como eu falei no começo, todo assunto que está no nosso cotidiano, ele pode ser visto pela ótica bíblica e a gente pode aprender a sermos pessoas melhores. Porque quando olhamos uma situação que tem gerado assunto e polêmica mundial, é sinal que isso mexe com o ser humano, com a pessoa de alguma forma. E é uma forma de a gente olhar para nós mesmos. Será que a gente não age assim no nosso dia a dia e nem percebe? Como a gente pode ser melhor? Você tem toda a razão, Karina. Nós somos cristãos, mas nós vivemos no mundo. Então, uma situação como aquela, um tapa na cara de um marido que se sentiu ofendido pela esposa, na frente de 15 milhões de pessoas, que era a audiência que tinha no Oscar, e fora as pessoas que estavam ali, é algo que as pessoas querem saber o que a Bíblia diz. Porque tem muitas vozes, tem muita gente dizendo olha, tinha que meter a mão mesmo, o cara foi desrespeitoso. E outros dizem não, onde já se viu, um cristão agia assim. Então, eu acho que a gente tem que pensar aqui não só as atitudes deles, mas o sistema. Porque a verdade é que o Chris Rock é um comediante muito ácido e um ótimo comediante, mas ele ficou famoso fazendo isso com as pessoas. Entendeu? E ele só se tornou um superastro porque as pessoas esperavam isso dele. Só que ele foi extremamente infeliz, porque é aquela história, qual é o limite do humor? Ele mexeu com uma coisa, essa doença autoimune, na verdade, muitos homens têm também. Mas isso para uma mulher é algo muito pior, né? Porque para uma mulher, uma mulher cuja a imagem, a beleza é muito importante, toda mulher quer se manter bonita, imagina depois acontecer uma coisa dessa e ela ter que raspar a cabeça. Então, eu acho que a gente tem que abordar, primeiro, o lado humano, ou seja, humanamente falando, eu como marido, eu entendo perfeitamente o que ele fez. Se alguém fizesse isso com a Lilian ali na frente de todo mundo, eu entendo completamente a minha vontade de chegar lá e encher a cara dele com um tabefe bem dado. Agora, uma coisa é o que a gente sente enquanto pessoa. Então, eu entendo o lado, quero deixar bem claro aqui, que eu gosto muito dele, eu acho ele um tremendo de um ator. Também começou como um comediante, depois partiu para filmes de ação. E começou a fazer alguns filmes também de dramas. E o filme que ele fez é simplesmente extraordinário. Eu assisti no Estados Unidos, filme lindo, filme que tem uma história por trás, verídica, com muitas lições. E o camarada, no momento mais importante da vida dele, ao invés dele lembrar dessa noite como uma noite de glória, de alegria, de realização, ele vai lembrar disso como uma tristeza, uma dor, porque além de ter sido ofendido, ter a sua mulher ofendida, ele cometeu um erro grave e que vai sempre macular esse momento tão importante. Então, eu aqui quero dizer que não quero me colocar como juiz do Will Smith. Na verdade, eu entendo o que ele fez, mas, biblicamente falando, a gente sabe que você não retribui a violência com violência. A violência que ele recebeu foi verbal e a violência que ele devolveu foi física. E isso não traz nada de bom. Pelo contrário, trouxe arrependimento, vergonha. Ele já pediu perdão, pediu perdão para a academia, pediu perdão para o próprio Chris Rock, mas eu não vi o Chris Rock pedindo perdão para ele. A gente tem que dizer isso também, porque um marido... Karina, no passado, se fosse falar de 100 anos atrás, o camarada ia chamar para um duelo, ou vai ser de espada ou vai ser de garruxa. Mas você manchou a minha honra, você vai morrer. Você foi homem para falar isso, então agora você vai morrer. Hoje, nós estamos em outro tempo. Agora, o sentimento de desonra que ele teve e de humilhar a esposa dele, porque ele estava rindo, muita gente... Ah, mas ele riu. Mas ele riu porque ele estava vindo, rindo das piadas que o cara estava contando. E quando ele foi pego de surpresa, ele sorriu. Só que aí ele olha para a mulher e ela está meaneando com a cabeça, ou seja, ela ficou... Aí o homem fica super indignado e o que ele fez, de forma alguma, foi um ato premeditado. Foi uma reação a tudo aquilo que ele recebeu e a sua mulher também. Vale lembrar que não é de hoje em que a gente tem visto vários casos onde o humor é usado como um disfarce, como a tal liberdade de expressão para também ferir a honra de quem pensa de forma diferente daquele humorista, inclusive até dos cristãos. Por isso que eu gostaria de tocar nesse assunto. Quantos filmes que a gente vê zombando da fé das pessoas. Então, às vezes, o ataque não é individual. O ataque é para um grupo de pessoas onde é aceito pela sociedade como... Ah, mas isso é uma brincadeira. Ele tem a liberdade de se expressar. Ele tem a liberdade de falar o que ele quiser. Mas isso, ao meu ver, isso é um desrespeito. Porque eu falo, a gente pode buscar por direitos, a gente pode buscar por liberdade, mas a partir do momento que a gente se esquece que a gente vive numa sociedade, nós estamos sendo apenas egoístas. Então, a gente está reivindicando a nossa liberdade de expressão com falta de educação, com xingamento, com desrespeito, muito maior do que aquele que a gente está pedindo para ser invertido, para que a gente seja respeitada. Então, e o humor tem feito esse papel, cada dia mais. Antes era o tal do bullying, o bullying disfarçado de piadinha, que era algo natural, até entre familiares, nas escolas, mas hoje em dia você está vendo que isso gera, a longo prazo, algo muito ruim. Olha, o que você falou é fantástico. Eu acho que a própria palavra graça, engraçado, significa que tem graça dentro de você. A graça é muito importante. A graça é uma coisa bacana, porque desopila o fígado, acaba com o estresse, mas hoje a gente tem visto que a graça, ela só existe quando você quer diminuir alguém. Então, você realça, na verdade, um defeito físico. Ah, seu narigudo, ou seu orelhudo, ou seu gordo. Ou seja, é sempre um bullying para diminuir alguém, ou então, quando alguém cai, se espatela, todo mundo dá risada, já tem esse viés que é muito negativo. Mas, até um certo ponto, a gente tenta levar na esportiva. Agora, quando chega no nível, por exemplo, daquilo que é o core, aquilo que é a coisa mais importante da sua vida, por exemplo, eu adorava, sabe, o humor do Portas do Fundo. Obviamente, tinha coisa que eles faziam que eu achava um pouco demais e tal, até o momento que eles começaram a brincar com aquilo que é mais sagrado para mim, que é a coisa mais importante da minha vida, que é Jesus. Então, quando começaram a fazer isso, eu imediatamente deixei de seguir e nunca mais eu vou ver nada que esses camaradas fizerem. Não quero o mal deles, não quero que eles sejam destruídos, não chamo os juízes dos céus. eu entrego isso para Deus, mas eu simplesmente deixei de segui-los porque eu acho que quando você passa dos limites e você vai tocar naquilo que é o mais sagrado, você está fazendo uma ofensa muito grande. Agora, é fácil, né, Karina, fazer humor com os crentes, porque os crentes seguem a Jesus e Jesus diz que é para a gente se você toma um tapa para você dar outra face. Agora, quando o Charles Hebdo, lá na França, foi brincar com o Maomé, eles explodiram a sede deles. Entendeu? Então, é isso que eu acho. Tem muitos humoristas que se colocam como os corajosos para ridicularizar a fé cristã, só que eles não têm coragem de brincar com o Islã, porque sabem que vão ter retaliação. Então, eu acho que o humor não pode passar dos limites. E, no caso de ferir a honra de uma esposa, de uma esposa que está doente, o Chris Rock passou demais dos limites, entendeu? Então, aqui, eu não estou de forma alguma defendendo o uso da violência. Eu penso que o Will Smith, ele pecou, ele errou. E é interessante, né, que, pelo que eu estou sabendo, ele está passando, Karina, para um processo de ser, de alguma forma, evangelizado pelo Denzel Washington. Para mim, é o meu ator favorito, eu amo, não só os filmes dele, já assisti todos, mas o caráter dele, a coragem dele, né? E ele já tocou nesse tema, Karina, outro dia perguntaram para ele se ele falava em línguas, e o jornalista perguntou de maneira jocosa, ele vira para o cara e falou, não brinque com coisa séria. Aí repetiu, não brinque com coisa séria, não brinque com coisa séria, por quê? Ó, não mexe com o meu Deus, e nem com as coisas espirituais. E o Denzel falou para ele, falou, olha, Will, você está vivendo o seu maior momento, momento de maior glória, toma cuidado, porque é nessa hora que o diabo vem para te pegar. Então, a gente tem que ter, por um lado, a sabedoria de Deus, mas tem que discutir isso, sim, porque hoje o humor está passando dos limites e está ferindo muita gente. Então, isso é um tema que eu acho que vale muito a pena discutir e você que é cristão deveria pensar nesse assunto, porque é o mundo que nós vivemos e o crente não pode se tornar, sabe, um páreo da sociedade, ele tem que ter uma opinião a respeito de todas as coisas, inclusive dessa. Inclusive, eu vi também um outro pastor falando sobre esse assunto de que o Will estaria passando sobre essa guerra espiritual justamente por estar procurando um novo caminho, ou estar procurando colocar a sua fé mais em prática. Não sei se ele está no processo de conversão, mas você entende que isso realmente acontece para aquelas pessoas que estão buscando andar mais corretamente? Existe essa opressão espiritual? É possível que tenha esse ataque? E esse ataque está todo mundo sujeito ou são aqueles que têm atas das brechas, que ainda vivem muito no mundo e se permitem pecar sem estar atento ao que têm feito? Não, o ataque espiritual existe para todo mundo. existe para o cristão e existe para o não cristão. Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Satanás tem prazer, um prazer mórbido em destruir as pessoas. Por quê? Porque os seres humanos são objeto do amor de Deus e quem Deus ama, ele odeia. Então, não tenho dúvida que foi um ataque espiritual e creio até que este momento, que era um momento extraordinário, porque ele é um ator sério, é um ator que faz filmes que tem um cunho muito positivo. Ele já tinha feito um filme sobre... Como é que é o que ele fala? O filme com o filho dele, que é um cara que está na rua, não sei se você se lembra, como é que chama? Não é Espera de um milagre. Não, Em Busca da Felicidade. Um filme lindo, com um teor muito bacana. Poderia ser um filme totalmente cristão, né? Então, você percebe que ele era um cara do bem pelas declarações que ele faz. Está no processo. Então, Satanás, sabendo disso e com o ódio que ele tem, isso, obviamente, deve ter aumentado muito, veio para acabar com a noite dele e envergonhá-lo. Num momento de honra, ele foi desonrado e reagiu com violência ficando ainda mais envergonhado. Quer dizer, aí ele vai lembrar dessa noite terrível, vai sentir culpa, vai sentir vergonha e o que poderia ser uma noite de coroação se tornou uma noite de vergonha. Então, não tenho dúvida de que isso foi um ataque espiritual, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que está tratando com ele, trabalhando na vida dele, o próprio Denzel Washington, vai comunicar para ele que ele não precisa abrir mão da conquista e da celebração da conquista que ele teve. Ser coroado como o melhor ator dramático, isso é o lápis no lugar onde ele estava lá recebendo. E que isso possa servir para ele como motivo de reflexão, sabendo que quando você reage pela força da carne, não pode haver consequências boas. Jesus, quando Pedro pegou a espada e cortou lá a orelha do soldado Malcom, ele estava defendendo a Jesus. Você pode pensar, não, ele estava defendendo a mulher. Pedro também estava defendendo a Jesus quando o cara veio para pegar a Jesus. Ele pegou a espada e cortou a orelha, mas em seguida Jesus pegou a orelha, colou a orelha do fulano e disse assim, Pedro, aquele que viver pela espada vai morrer pela espada. Ou seja, há consequências quando você age pela carne e não pelo Espírito. Então, eu penso assim, ele estava debaixo de um ataque, por não estar preparado, ele caiu. Mas eu creio que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, vai reverter essa situação numa situação de bênção. Inclusive, tem gente que fala, então agora são dois santos que vivem na paz, não fariam nada disso, agora estão aí achando que está todo mundo errado. Acho que a gente tem que lembrar que quem dera fôssemos todos santos, que a gente busca sim a santificação, a gente busca ser melhor, por isso a gente busca compreender qual é a vontade de Deus, mas nós estamos, sim como humanos, sujeitos a sentirmos a ira, inclusive na palavra de Deus fala, para a gente evitar a ira. E se a gente irá, para que a gente não peque. Por isso que está ali entre os frutos do Espírito, o domínio próprio também. É porque a gente precisa buscar por esse domínio próprio, mas não significa que os nossos impulsos não vão querer fazer de forma contrária. A gente vai ter vontade de xingar, vai ter vontade, como você falou, às vezes de dar um tapa em alguém, de revidar, mas a gente tem que buscar ser melhor, não só falar, eu sou humano, eu faço isso mesmo, eu tenho meus direitos, a gente pode ter a liberdade, mas a gente tem que ter a inteligência para a gente agir com mansidão. Inclusive, tem até, eu separei um trecho onde está aqui, eu achei muito interessante aqui, fala do zombador, da língua suave, enganadora, que muitas vezes fala que estava só brincando, que está em Provérbios 26, 18, que a gente tem que cuidar com essas pessoas, que a gente tem que evitar, então isso é algo que a gente tem que estar prestando muita atenção. E sobre a advertência, o pastor que fala sobre a gente advertir o perverso do mau caminho, em que momentos a gente deve fazer esse papel de advertir e o momento em que a gente deve preferir se calar. É tendo esse bom senso, é tendo essa percepção, porque fala aqui em Ezequiel, se a gente tiver um aviso de Deus para advertir alguém e não fizer, nós estaremos pecando, não só aqui. Nós vamos dar conta do sangue das mãos deles. Exatamente. Eu queria, antes de responder essa segunda parte, começar falando porque a tua colocação foi excelente. Gente, eu nunca me coloquei como santo de forma alguma. Aliás, se eu pensar no que o Will Smith fez, eu muito provavelmente faria isso. Porque, se tem uma coisa que eu não admito é alguém tocar na Líria. A Líria é a pessoa mais importante na minha vida e eu fácil, fácil, eu iria para as vias de fato. Talvez eu não tivesse a coragem de se levantar lá no capítulo e subir lá no palco para fazer isso. Mas se eu estivesse numa situação onde eu estivesse perto, muito provavelmente eu deveria sentar a mão no fulano. Mas isso não quer dizer que eu tenho que defender isso, porque eu defendo a Bíblia, eu defendo a verdade. E o comportamento que eu tenho que seguir é o de Jesus. Jesus jamais faria isso. Então, mesmo que eu tivesse o ímpeto de fazer e fizesse, o que eu teria que fazer é dizer, gente, eu pisei na bola, me arrependo, me envergonho disso, porque não é isso que eu creio e nem é isso que a Bíblia prega. Olha, eu procuro viver todos os dias o que a Bíblia me ensina, mas quando eu erro, eu não vou me justificar por um erro e se alguém fizer o que eu estou acostumado a fazer, eu vou dizer, parabéns, eu faço assim também. Então, embora eu entenda perfeitamente o ímpeto dele e talvez eu até fizesse isso, eu tenho que dizer o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a verdade e quando a gente obedece a Bíblia, a gente só vai ter boas consequências. Agora, a segunda parte que você falou que era a questão que eu achei muito interessante. De advertência, né? Ah, então. É ali o Atalaia, se ele não avisar o ímpio do seu pecado e ele morrer, o sangue dele vai ser requerido da sua mão. Bom, é óbvio que existem níveis de relacionamento. Tem aquela pessoa que está do seu lado, que comete um erro muito grave e ele está caminhando para a morte. Essa pessoa, como é que eu advirto a pessoa a respeito do que ela deve fazer? Falando de Cristo. Ali, no caso do Atalaia, está falando para o indivíduo que está em pecado. Se você não falar para ele se converter do seu mau caminho, ele vai morrer, vai para o inferno e eu vou cobrar de você o sangue dele. Então, este é o indivíduo que está ao nosso lado, aquela pessoa com quem a gente tem contato. A gente pode fazer essa advertência também de uma maneira pública, de uma maneira pública como a gente está fazendo, trazendo a palavra, trazendo reflexões. Nós também estamos advertindo. Agora, existem pessoas que estão perto da gente que a gente não pode ficar toda hora metendo o dedo na vida delas dizendo que elas têm que fazer ou não. Se é uma pessoa que está perto de você, que você conhece e você tem acesso, ótimo. No nível genérico, quando a gente vai e prega contra o pecado, prega para as pessoas tomarem uma decisão, também as pessoas não vão se ofender. Mas se você ficar o tempo inteiro com a pessoa que trabalha com você chamando ele de pecador, você vai perder esse camarada. Então, você tem que orar a Deus, pedir a ele uma oportunidade para numa conversa surgir o assunto e você apresentar o evangelho porque essa é a vontade de Deus. Agora, quando a gente não consegue fazer isso, a gente ora e Deus abre a oportunidade. Eu penso assim, o crente não pode ser aquele cara chato. Eu, por exemplo, já conheci algumas pessoas que viram a minha conversão, a minha transformação e Deus falou, olha, viva o evangelho mais do que fique pregando para ela. Que no momento oportuno ela vai ter sede e vai pedir para você que você explique. E isso aconteceu com alguns dos meus amigos, com uma irmã muito querida e eles se converteram mais com o meu exemplo do que com o meu discurso. Então, eu penso desse jeito. Sim, inclusive, eu sei que alguém comentou comigo, ah, eu não concordo com tais coisas, eu como cristão não posso ficar de cabeça abaixada, eu vou retrucar mesmo, e tal, e tal. Então, essa coisa de você não rebater na mesma moeda para muitos cristãos é como se eles estivessem colocando a própria opinião assim, fora de cogitação, estivessem anulando a própria opinião. E muitas vezes a gente esquece que o nosso maior poder é a gente viver de acordo com a palavra de Deus, né? Que ali sim a gente vai estar demonstrando e vivendo a glória de Deus e não querendo rebater, rebater, rebater o outro com agressividade, mesmo aqueles que não são cristãos ou que têm uma outra religião. Então, a gente tem que se fortalecer, né? Na nossa comunhão com Deus e não só querer ganhar espaço, né? Combatendo e destruindo e diminuindo os outros. Então, muita gente tem dificuldade, às vezes, de agir com amor porque está achando que está se diminuindo, né? Então, essa é uma, acho que uma visão que está se perdendo nos dias de hoje, está todo mundo querendo gritar, discutir, ver quem grita mais alto, né? Quem ganha mais espaço, quem mostra que venceu mais e o mundo está se tornando um caos. Porque o quanto mais se conquista a liberdade, o mais caótico o mundo está ficando, né? Karina, a igreja primitiva, ela crescia de maneira poderosa e a Bíblia diz que as pessoas que se convertiam, elas perseveravam. na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então, fala de comunhão, fala no estudo, no ensino, mas fala no bom testemunho. Eles tinham comunhão uns com os outros, partiam o pão, dividiam as suas coisas e a Bíblia diz que Deus ia acrescentando àqueles que se salvavam. A igreja caiu na graça das pessoas. Por quê? Porque eles eram alegres, eles testemunhavam a ressurreição de Jesus. Eles foram transformados. Muitas vezes, as pessoas iam para as piras, morrendo, nas piras que pegavam fogo, e eles estavam glorificando a Deus, porque eles tinham fé e convicção da vida eterna. Isso fala muito mais alto do que briga, gente. Você discutir, brigar por religião ou por qualquer outra coisa acaba não surtindo o efeito. Você cria um inimigo ao invés de um amigo. Então, eu penso que nós devemos, como Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu gosto muito dessa figura do sal, porque todo mundo sabe que o sal é importante para impedir o processo de putrefação e tudo mais. Mas o sal, ele dá muito sabor. Quem está me vendo aqui sabe que um churrasco, se não tiver o sal, a carne fica muito ruim, fica insossa. Agora, quando você come uma carne sem sal, você fala, pô, está faltando sal. Está ruim. Mas quando você come uma carne bem temperada ali com aquele sal gostoso, você não vê ninguém falando assim, nossa, o sal dessa carne está maravilhoso. Ninguém fala isso. As pessoas falam, a carne está maravilhosa. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, ele também está querendo dizer que a nossa vida, ela tem que dar sabor àqueles que estão perto de nós. A glória vai ser para Deus. Eles não vão dizer, nossa, como você é maravilhoso. Eles, quando você for bacana, quando você for amoroso, quando você for solícito, quando você chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, você vai salgar aquele ambiente. e as pessoas vão ver o sabor daquilo que é a tua vida e vão dizer, eu quero isso para mim. Entende? Agora, se você for um indivíduo chato, um indivíduo que fica o tempo inteiro apontando o dedo, as pessoas vão querer ir embora. Então, eu creio que o respeito é a coisa mais importante. Se nós, cristãos, queremos que as pessoas nos respeitem, nós também temos que respeitar aquilo que elas pensam, aquilo que elas creem. Até as suas festas sejam completamente diferentes da nossa, nós temos que respeitá-las. Afinal de contas, o próprio Deus respeita. Isso é uma escolha de qualquer um. Agora, o diabo pode imitar um sinal, uma cura física, ele pode imitar um dom espiritual, falar em línguas, tudo isso ele pode imitar, mas o amor genuíno, ele não pode imitar. E esse amor genuíno é que vai dar autoridade para que você fale do que Deus fez na tua vida. Muito mais do que propriamente o discurso. Sim. E a paz, né? E a paz, que só Deus dá também. Excede o entendimento, né? Isso o diabo não consegue dar. Todos que andam sob o domínio deles não têm paz, são mais agressivos, são mais irritáveis, são mais briguentos. Por quê? Porque eles não conseguem ter um minuto de paz. Eles não conseguem sentir a paz da presença de Deus na vida deles. Então, precisam, parece que estão sempre arrumando um motivo para discutir, né? Até onde não tem motivo. Então, são aquelas pessoas que são inflamáveis por qualquer coisa, né? E não é um fogo que vem do Espírito Santo, não. É um outro fogo que vem do inferno mesmo, né? Olha, isso que você falou é muito importante. Você percebe uma pessoa que não tem Deus? ou ela é perseguida pela culpa, então, são pessoas que fizeram coisas no passado, que não podem mais ser reparadas, que vivem com culpa. Ou são perseguidas pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento, porque foram feridas e quem nunca foi? Não tem ninguém que não tenha passado pela história e não teve alguém que fez bullying, alguém que foi injusto, alguém que traiu. todo mundo tem uma história, uma história e marcas e feridas. Só que uma pessoa que tem Jesus, ela, a culpa que ela tem, ela já sentiu o perdão. A raiva que ela tinha, ele fala, pô, mas Jesus me perdoou, então eu também vou perdoar. Então fica aquela paz, aquela coisa gostosa. Outra coisa que persegue uma pessoa que não tem Deus é o medo do futuro, a ansiedade, né? E a pessoa, então, fica o tempo inteiro na flor da pele. aí qualquer que seja o gatilho, a pessoa explode. O crente não, ele tem uma paz diferente. Ele passa por tribulação, lógico que passa, todo mundo passa. Ele tem as suas lutas pessoais, é lógico que tem, mas ele tem Deus dentro dele. E Jesus, ele deixou claro, deixo-vos a minha paz. Não vou a dor como o mundo a dar. Jesus, ele dá a paz. Ele pode ter ido para o pai, mas ele deixou a paz dele em nós. E quando as pessoas veem uma pessoa em paz, elas perguntam, escuta, o que você tem? Como é que você está enfrentando isso? Perdeu uma pessoa da família, a sua empresa quebrou, o que está acontecendo? Como é que você consegue passar por isso de uma forma tão pacífica? Aí você pode dizer, é Cristo dentro de mim, eu tenho certeza que está difícil agora, vai melhorar. Eu tenho certeza que eu errei no passado, mas ele me transformou. Então, eu acho que esse testemunho de Cristo em nós é o que muda. Agora, aproveitando essa coisa do respeito, qual é o limite, o limite do humor, eu queria também falar para você a respeito de qual é o limite da discordância. Porque hoje nós estamos em ano eleitoral e eu vejo uma guerra que está acontecendo no meio da internet. Veja, eu quero deixar bem claro, eu acho que é muito importante nós nos posicionarmos. Eu não vou usar dos meus canais para fazer palanque político para ninguém, mas eu vou me posicionar, porque eu acho que isso é um direito de cidadão, é uma responsabilidade. Mas como que a gente pode fazer isso? Pode fazer com respeito, não odiando a pessoa que pensa diferente. Entendeu? Eu tenho dentro da minha própria família pessoas que têm uma visão política diametralmente oposta da minha, mas são pessoas que eu continuo amando, continuo respeitando e acho que elas têm o direito de pensar do jeito que elas pensam e eu tenho o direito de pensar como eu penso. Então, se não podemos conversar de maneira respeitosa sobre o assunto, eu não discuto, porque eu não vou bater boca e perder tudo aquilo que a gente construiu por causa de divergências políticas, ideológicas, ou seja o que for. Você sabe que ontem eu estava comentando isso com o meu marido mesmo, a gente estava assistindo a novela assistindo o Reis e no meio do intervalo veio uma propaganda eleitoral e eu vi às vezes que o candidato tinha ali alguns segundos para falar sobre ele e aqueles segundos foram usados para falar mal da oposição. Então, justamente, a gente pensou sobre isso, poxa, a pessoa está mais preocupada em falar mal do opositor do que falar das vantagens da gente votar nele. Então, se inverteu muito isso. A pessoa quer conquistar através da briga, apontando o dedo para o erro do outro e não falando das suas próprias qualidades, não exaltando o que de bom ele pode fazer no mundo. E assim também os eleitores. Eu acho que a gente, como você falou, a gente pode ter opiniões diferentes, pode achar que um age de um jeito, um age do outro, mas a própria Bíblia também nos diz que a gente deve respeitar quem está em posições de governo, quem está em posições de autoridade. Então, independente de eu discordar de outros governantes, de outros presidentes, seja do atual, seja do passado, seja do que está por vir, nós, como cidadãos, a gente tem que respeitar o nosso papel. A gente, na nossa posição, a gente tem que obedecer. Infelizmente, existe uma hierarquia, existe cada um numa posição justamente para isso. Não somos nós que estamos lá no poder. Hoje eu estava fazendo um podcast com o Theo Hayashi, que é um jovem muito legal, muito profundo, líder de uma igreja importante, do movimento The Sand também, e a gente falou sobre isso. Eu falei, o Theo, parece que o cenário que está apresentando na política é que vai ter dois candidatos, que todo mundo já sabe quais são. Então, você acredita que a igreja depende que um deles ganhe para poder seguir adiante, ou Deus é soberano e qualquer um deles que ganhe, Deus vai continuar sendo soberano? e ele respondeu uma coisa que eu acredito muito. Ele falou, olha, se ganhar o Bolsonaro, a igreja vai ganhar muito com isso, mas se ganhar o Lula, a igreja também vai ganhar muito com isso. Eu falei, como assim? Olha, quem sabe Deus não quer que venha o fogo purificador? Ele falou, eu não quero perseguição, eu prefiro continuar tendo liberdade de pregar o evangelho, mas se for o caso, a agenda de Deus vai se cumprir. Então, o que eu penso nessa questão política como em qualquer outra coisa, time de futebol, qualquer outra coisa? Nós não podemos entrar na pilha do ódio que está acontecendo aí, porque quando uma pessoa que não tem Deus destila o ódio, ela está fazendo aquilo que ela sabe e é a única coisa que ela tem para fazer. Agora, nós temos a responsabilidade de parecermos com Jesus, sermos amorosos. Então, acho válido você defender com unhas e dentes as suas convicções, seja em qualquer setor da sociedade, mas sempre fazendo sem perder a autoridade de quem ama. Porque Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Se a gente não mostrar que ama aquele que é diferente de nós, então a gente não está agindo como Jesus. Então, eu penso que a igreja tem que orar, tem que batalhar, tem que se posicionar, mas não pode perder o respeito. E na internet tem muita falta de respeito de pessoas que pensam diferente. Temos que respeitar porque é assim que nós vamos mostrar o amor de Deus. E sobretudo, Karina, quem governa o universo é o nosso Deus. Então, vamos dobrar o joelho, vamos pedir a Deus que tenha o melhor para a nação brasileira e, independentemente de quem ganhar, vamos continuar fazendo a obra de Deus porque Deus é soberano. Eu concordo, acho que o mundo não vai ter paz se todo mundo pegar uma metralhadora e sair metralhando na rua, você imagina? Vai todo mundo gritando com metralhadora, queremos paz, queremos paz, vai todo mundo sair morto, vai todo mundo sair morto, todo mundo vai sair machucado, vai ser lesado. que se o mundo todo, se 99% estiver assim, que a gente seja o 1% que vai proclamar a paz, que vai desejar paz, falar de paz, agindo com atos pacíficos, com palavras pacíficas, com palavras que vão inspirar outras pessoas a serem mais mansas, mais pacíficas. E isso não é anular a própria opinião, é como você falou, é a gente ter opinião, mas demonstrá-la com respeito, com amor, e se fazendo ser respeitado dessa forma, porque ninguém vai conseguir respeito algum, estapeando os outros, agindo, tendo essas más condutas, ninguém, ninguém, então não se ilude, eu estou vendo o povo iludido, parece que está agindo por impulso, indo tudo no comboio, vamos juntar toda a nossa raiva agora e vamos gritar todo mundo junto, então é algo que a gente não deve dar vazão, sentimentos ruins, a gente precisa trabalhar dentro da gente, a gente precisa tentar acalmar os ânimos, procurar sermos melhores, e não botar mais lenha na fogueira, porque quem vai se queimar é a gente mesmo, não é o outro. Não, e depois daqui a pouco acaba a eleição, passou o ano eleitoral, e sobrou o quê? Qual foi o saldo disso? Eu penso que a gente pode ser veemente. Não, mas cada hora parece que acham um motivo, uma hora é a política, outra hora é outra coisa, outra hora não sei o que lá, é a minoria disso, ou é o salário que baixou, então está havendo uma fúria interna que está se multiplicando, porque as pessoas não estão se dando conta, e se o cristão entra nesse tipo de viés, ele perde as pessoas que estão do outro lado. Você pode e deve ser veemente na defesa das suas convicções, não estou dizendo que você deve amar somente dizendo, Deus te abençoe, faz o que você quer. Não, pode se levantar, pode defender. Por exemplo, eu creio que o cristão tem que levantar com todas as forças do mundo para defender a vida, ser contra o aborto, defender a liberdade, são valores pelos quais a gente pode e deve morrer por eles. Entendeu? lutar com toda a veemência, ser profetas mesmo. Então, porque existe muito engano que está aí no meio da sociedade e tem muita gente acreditando na mentira. Então, a verdade tem que ser defendida. A própria palavra apologética significa a defesa do evangelho. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados para defender o evangelho. Então, temos que ter veemência, falar com convicção, mas com respeito. De novo, qual é o limite da sua fala? Até onde você pode ir? Até onde você não perde a razão a usar palavras de agressão na moral da pessoa? Então, defenda a sua convicção, defenda, mas saiba que do outro lado tem gente que também pode estar lutando por convicções e ser gente boa, gente que Jesus ama, gente que poderia se converter se a gente tivesse um debate que fosse de alto nível. hoje, Karina, praticamente está se excluindo o debate. As pessoas querem ganhar o argumento, elas não querem saber qual é a verdade. Então, às vezes você quer falar, discutir sobre a verdade para chegar a um consenso, a pessoa não quer saber disso. Ela quer, sabe, vomitar os impropéidos, as acusações, as suas narrativas. Eu creio que o cristão não pode agir igual às pessoas que não têm Deus. porque, se não, qual seria a nossa diferença? Veja, muitos não-crentes podem chegar e dizer assim, olha, você quer ser como eu? Por que eu devo querer o seu Deus? Se você age exatamente como eu ajo. Se você quer ser como eu ajo, quer ganhar no grito como eu ganho. Eu quero o seu Deus, eu não preciso dele. Eu cheguei até aqui do meu jeito. Agora, quando você age de maneira diferente, a Bíblia diz que você coloca brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. O que significa isso? O cara vai ficar com a cabeça quente, ele vai pensar, meu Deus, o que esse camarada tem de diferente de mim? Aí você vai ter a oportunidade de falar de Cristo e de compartilhar. Então, essa questão que precipitou, o tema da nossa live, até onde podemos ir, seja no humor, seja na agressão, religiosa ou da moral de alguém ou da família, eu defendo totalmente a liberdade. Acho que a liberdade de expressão é um dos principais bens e privilégios que a, vamos dizer assim, uma sociedade deve ter. Agora, o fato de você ter um privilégio não significa que você deve usá-lo até as últimas consequências. Toda liberdade pressupõe uma responsabilidade. Um pai que dá para um filho de 18 anos um carro, ele está dando a ele a liberdade de andar em altíssima velocidade ou andar dentro da lei. A escolha de andar dentro da lei é do jovem. Quando ele faz isso, ele vai ter uma vida longa, ele vai agradar o seu pai, e o seu pai vai ficar feliz de ter dado a ele um privilégio. Agora, o outro que vai passar dos limites, ele pode perder a vida, ele pode matar alguém e ele pode envergonhar o seu pai. Então, é a mesma coisa. Nós devemos lutar pela liberdade no país, mas quem usa esse privilégio e esse dom deve usá-lo com responsabilidade. Sim. E paramos, né, de terceirizarmos a culpa de falar eu sou assim porque o outro é assado, eu ajo assim porque o outro, né, motivou tal ira, eu fiz tal coisa porque o outro, porque a gente vai ser responsável por nossos atos, né, nós vamos colher os frutos das nossas ações, não a do outro. Então, não adianta a gente passar uma vida, isso eu falo pra tudo, né, não é política, é sobre, é no nosso casamento, é com nossas amizades, é no nosso trabalho. A gente fala, eu sou assim por causa do outro ou porque meu pai lá atrás fez tal coisa ou porque meu marido não me respeita, é por isso que eu também não respeito ele. Cada um vai colher fruto daquilo que plantou, né, vai ser, cada um é responsável por suas ações. Então, quanto mais a gente terceirizar, menos a gente vai evoluir, menos a gente vai crescer, a gente vai encarar as nossas próprias fraquezas e se fortalecer, né. Você tem toda a razão, eu penso que uma sociedade cujo viés é sempre culpar terceiros, é uma sociedade que não amadurece e não se torna de primeiro mundo. Você pode, você vê em países mais pobres, com viés mais, vamos dizer, vitimista, as pessoas, elas, ao invés de dizerem o seguinte, olha, eu quero vencer, então eu vou estudar, eu vou trabalhar muito para que um dia eu possa ter tudo aquilo que eu desejo, ela vai culpar o governo e vai dizer, ó, você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar aquilo, porque o fato de eu não estar conseguindo o que eu quero é culpa única, exclusivamente, da sociedade. Claro que há sociedades que têm parcela de culpa, mas até mesmo nas sociedades mais difíceis, você vê uma pessoa despontar, florescer e vencer, porque ele decidiu que ele ia correr atrás daquilo que ele desejava, dos seus sonhos. Então, aqui para você que está me vendo, que está aqui com a gente, saiba que sinal de maturidade é você reconhecer aquilo que tem de limitação em você e lutar para que você possa transformar a tua vida, da tua família e também do ambiente que você vive. Então, terceirizar a culpa não resolve nada. Parte dessa culpa pode ser da sociedade, pode, mas tem uma grande parcela que é sua. Você vê que, por exemplo, às vezes você tem uma família toda desajustada, pai que abandona a mãe, pais abusivos, você tem vários filhos, tem alguns que se escambam, mas você tem um que fala isso aqui não é, eu não pertenço isso aqui, eu vou mudar, eu vou vencer, eu vou mudar de vida e trilha um caminho completamente diferente dos outros, dentro da mesma casa, com as mesmas circunstâncias, circunstâncias, alguém que acaba se dando bem na vida porque toma uma decisão. Toda e qualquer decisão, Karina, ela é do indivíduo, a escolha que você faz. Agora, na vida você pode cometer erros, o Will Smith, ele cometeu um erro, mas ele teve coragem de pedir perdão. Sim, sim. Eu acho isso muito nobre também. Uma pessoa que erra, que teve coragem de cometer um erro, ter coragem também para admitir o seu erro publicamente. Isso é um sinal de maturidade e o próprio Deus diz que quando a gente se arrepende, ele perdoa os nossos pecados. Então, isso é maravilhoso. Eu estou aqui com várias perguntas e umas bem interessantes aqui que eu queria aproveitar para a gente falar. Aqui, como a gente consegue reconhecer que certas atitudes são causadas por Satanás ou outras são fruto pessoal mesmo? Eu não acho que uma coisa é uma ou outra. Eu acho que sempre tem os dois lados. Porque os demônios, eles estão aí. Eles acompanham as pessoas. Então, eu não tenho dúvida de que eles são a origem de tudo isso. Eu não tenho dúvida. Agora, a pessoa, ela tem gatilhos dentro dela. Se ela está bem, se ela está feliz naquele dia, se ela está confiante, se está feliz com Deus, o inimigo ataca e ela fala que bobagem, que piada mais de mau gosto. Ele podia ter falado assim e deixado para lá e se controlado. Entendeu? Eu creio que na maior parte das vezes as duas coisas acontecem. Não é uma só ou outra só. Eu acho que o inimigo sempre está na jogada com seus anjos, demônios lá. Mas eu acho também que o homem sempre vai ter a sua parte. Porque ninguém obrigou o Will Smith de fazer aquilo. Ele não estava possuído. Ele foi lá de vontade própria. Por quê? Porque ele ficou muito bravo. Aliás, eu ouvi dizer, não sei nem se é verdade, que no ano de 2016 o Chris Rock já teria feito uma brincadeira com a mulher do Will Smith, não há outra coisa completamente diferente. E ele não gostou, mas não fez nada. Então, parece-me que ele já tinha algum tipo de rusga, entendeu? E já estava com o gatilho pronto ali. o cara foi, tocou a ferida e ele não conseguiu se controlar. Não sei, parece que isso é verdade, mas se não for, de antemão, já peço desculpas aqui. Sim, outra coisa, falando sobre as notícias, você acha possível, eu ouvi falar, que poderia ser um ato de marketing e que realmente o tapa não foi real e que aquilo seria um marketing. por quê? Porque um dos patrocinadores do Oscar seria uma grande empresa de medicamentos que, inclusive, tem o medicamento mais indicado para alopecia, que é o caso da esposa dele. Então, muita gente falando sobre isso, que pode ser uma jogada de marketing, que mesmo ele chorando e mostrando arrependimento, que aquilo teria milhões envolvidos. Seria possível algo acontecer? dessa forma? Olha, Karina, possível é, mas eu pessoalmente não acredito. O Denzel Washington, que é um homem super sério, muito sério, ele, visivelmente, ele estava constrangido com o que aconteceu, ele deu aquela palavra para o Will Smith, né? E eu não acho que se tivesse qualquer coisa, ele iria entrar nesse circo, entendeu? eu não acho que essa seria a melhor maneira de fazer isso, porque o camarada, ele se envergonhou, ele fez uma besteira, uma bobagem na frente de todo mundo. O cara é poder de rico, ele não precisa disso. Então, por causa do dinheiro, ele não ia fazer uma cena. Eu acho que o cara não ia fazer isso. A noite mais gloriosa dele, sabe? Eu acho que isso aí é gente que quer, sabe? Sempre trazer uma teoria da conspiração. Eu acho que aconteceu mesmo, eu acho que ele ficou bravo mesmo, eu acho que ele perdeu a linha mesmo e depois pediu perdão, porque ele percebeu que a noite que era para ser uma coroação do seu trabalho, da felicidade que ele estava sentindo, acabou. No dia seguinte, ele amanheceu como? Triste, envergonhado, arrependido. Por dinheiro, eu duvido. Se fosse um cara que estava começando, um cara bem sucedido, rico, podre de rico, sabe? Numa noite daquela que a sua coroação para coroar a extraordinária interpretação que ele teve no filme. Inclusive, eu quero dizer para vocês a história das duas irmãs Williams, Serena Williams e Venus Williams. O filme é lindíssimo, assistindo os Estados Unidos, olha, eu recomendo para todo mundo, uma história de superação maravilhosa. E o cara matou a pau, foi um grande ator, mereceu o Oscar, por isso eu não acredito que isso venha de qualquer que seja publicidade para que ele ganhasse um dinheiro e de maneira enviesada ele estivesse fazendo propaganda daquele... Eu também não acredito nessa hipótese, mas quis falar porque teve gente que me mandou mensagem sobre isso, então eu falei, vou tocar nesse assunto também. Lamastir, eles estão falando aqui também, eu tenho depressão, síndrome do pânico e tenho medo, isso é um sinal de que eu não tenho Deus? De forma alguma, de forma alguma, tem muitos cristãos que tem isso tudo, isso é um distúrbio químico, mas na minha opinião, além do distúrbio químico, também tem um aspecto espiritual. O nosso cérebro é um órgão muito complexo e ele produz alguma substância neurotransmissores que são fundamentais para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, para a nossa alegria, para o nosso foco. A depressão é, nada mais é do que a ausência desses neurotransmissores que atuam na sinapse entre dois neurônios. Karina, já está provado que uma pessoa que tem depressão profunda, a velocidade de transmissão dos dados de um neurônio para o outro é 40 vezes mais lenta do que uma pessoa normal. Então, por isso que a pessoa deprimida, ela fica desanimada, querendo só ficar em casa, só dormir, tudo para ela é peso. Por quê? Porque ela não está conseguindo transmitir os seus pensamentos de um neurônio para o outro por falta desses neurotransmissores. Síndrome do pânico já é uma coisa um pouco diferente. Você ter o medo do medo. A pessoa teve uma situação de muito pavor e aquilo o cérebro guarda aquela sensação que ela teve e quando ela passa por alguma situação semelhante àquela que ela teve, volta todos os sentimentos. Então, o síndrome do pânico é também chamada de medo do medo. Então, existem patologias que você tem que tratar, tem que procurar um médico, tem que tomar remédio, fazer o tratamento, algumas você cura, outras você convive para a vida inteira, a menos que Deus te cure, mas um cristão pode enfrentar essas patologias, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, tudo isso são enfermidades que acometem os nossos dias, né? A gente tem crentes que morrem de câncer, outros que morrem que tem úlcera, outros, tudo que você imagina para um não crente, um crente pode ter também. A diferença é que a gente pode buscar a Deus e Deus pode subverter isso e você superar a depressão com mais facilidade, a síndrome do pânico. Há algum tempo atrás saiu uma matéria científica dizendo que pessoas com fé elas se curam muito mais rápido do que pessoas sem fé. Então, se você é cristão e está passando por isso, não desista, procure um médico, mas procure também aconselhamento, terapia e Deus vai te dar graça e fé para você vencer isso tudo. Com certeza. Aqui tem uma outra pergunta, acho que pode ser boa a seguida dessa, que ela pergunta o inimigo usa das nossas fraquezas, dos pecados já perdoados para nos fazer cair. eu entendo que sim, que ele usa da fraqueza ou usa da doença, da fragilidade daquela pessoa justamente, que é o nosso ponto fraco para que a gente se enfraqueça ainda mais. Ele sabe o que vai nos ferir, o que vai nos agoniar, se o problema é o medo, ele vai querer amedrontar de alguma forma. Ele é esperto quanto a isso, mas Deus é maravilhoso e ele também opera para nos fortalecer em todas essas áreas. você tem toda a razão. Quando a Bíblia fala que Satanás é como um leão que anda ao derredor procurando a quem possa tragar, o apóstolo Paulo está usando, na verdade, a figura do leão que vai atacar uma manada, seja de guinus, seja de búfalo. Ele fica rodeando, na verdade, ele está rodeando para quê? Ele está procurando o animal fraco, ele está procurando o doente, ele está procurando o velho. Por quê? Porque um búfalo em plena forma, ele acaba com o leão. Mas um búfalo que está velho, que é mais jovem, ele é fraco, ele tem uma fraqueza e ele vai atacar. Ele desfere o ataque, a manada explode e ele vai em cima de quem? Do mais fraco. Então, o Satanás não vai jogar limpo com você, ele vai sempre na tua fraqueza. Então, vigia. Se você sabe que tem uma área de fraqueza, foge. Não fica dando sopa, procure ajuda e busque a Deus. Porque a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, aquilo que para você é um limitante, é uma fraqueza, um dia pode se tornar o seu grande trunfo, a sua grande vitória, se você continuar buscando a Deus. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Enfrentar o diabo por si mesmo ninguém pode, mas quando a gente se sujeita a Deus, a sua palavra, ele, o diabo, vai fugir de você. Pastor, a gente, vou falar de um assunto que tem a ver, né, com o Will Smith, mas não tem muito a ver com o outro fato que a gente estava falando. Mas eles falam que ele e a esposa, parece que já falaram sobre isso abertamente, que eles têm um casamento aberto. E também, ele falou que ele é uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé. Isso estaria de acordo, essas duas opções, né, de honrar a Deus, de ser um cristão, eu não sei se ele se intitulou como cristão ou apenas uma pessoa de fé e tal, e ter essa liberdade no casamento? Bom, primeiro, eu não tenho certeza de que isso é verdade, pode ser que seja, não tenho certeza, né, mas a gente sabe que existem pessoas que têm casamentos abertos e permitem que haja outros relacionamentos. É claro que isso é inconcebível. Se você, de fato, quer seguir a vontade de Deus, não, você tem que ser fiel à sua esposa ou ao seu marido. O casamento foi feito para a vida inteira. e, obviamente, Deus espera que o relacionamento seja um relacionamento construído em cima do temor a Deus e do respeito mútuo. Agora, o que a gente tem que entender é que ninguém se converte de uma hora para a noite e sabe tudo. Às vezes, o camarada já tinha uma tendência a buscar a Deus, já tinha uma sensibilidade para a palavra de Deus, não é? E ele já estava com sede, só que ele ainda tinha um comportamento ou tem um comportamento que seja diferente da Bíblia. Então, o que ele precisa é de alguém que possa estar perto dele discipulando. Eu torço e oro para que o Denzel Washington faça esse papel com ele, porque parece-me que o Will admira demais o Denzel. E o Denzel é um cristão maduro, cristão que anda realmente segundo a palavra de Deus, é um cara que é conhecido por todo Hollywood como um cara sério. Obviamente, se eles estiverem conversando, o Denzel vai falar ó, meu querido, você quer seguir esse caminho? Então, tem coisas que você vai ter que mudar de vida, porque é isso que o Evangelho faz, né? Agora, a gente tem que ter paciência para que as pessoas passem pela transformação. Algumas pessoas mudam radicalmente, radicalmente. Eu me converti, eu virei da água para o vinho. Mas tem pessoas que vão aos poucos, de maneira paulatina, na medida que eles conhecem a verdade, que é a palavra de Deus. Sim. Aqui, para a gente finalizar, por que o texto mais mal interpretado pela Bíblia é Mateus 7, 1, 2, sobre julgar, aquele não julguei para não sejais julgados? Por que ele é considerado o mais mal interpretado? Não, na verdade, não é o mais mal interpretado. Existem muitos. Muitos. Ali, Jesus está claramente dizendo, olha, vocês não se coloquem na posição de juízes. Mas ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para os fariseus, que eram pessoas que o tempo inteiro estavam se considerando superiores aos outros que não cumpriam aquele monte de regras, 613, mandamentos que não eram de Deus, mas eles criaram para interpretar a lei de Deus. Jesus, ele disse, porque com a medida com que medis, sereis medidas. Nós não fomos chamados para julgar as intenções e o coração de ninguém. O máximo que você pode julgar é aquilo que está explícito uma atitude. É óbvio que, por exemplo, uma pessoa vai dar um tabef na cara do outro, aonde você pode julgar? Você pode julgar o hábito que ele fez, que ele errou. Mas você não pode julgar as intenções do coração dele, porque nós não sabemos. E os fariseus, eles viviam o tempo inteiro olhando para si mesmo como se fossem santos e os outros como pecadores. E Jesus fala assim, olha, vocês, fariseus, vocês nem entram no céu e impedem os outros de entrar. Eles viviam querendo condenar as pessoas. Eles levaram uma mulher que peguei em adultério para Jesus para que ele apedrejasse aquela mulher. Então, existem pessoas que são, que têm a tendência de estar o tempo inteiro julgando os outros como piores e eles como melhores. E a Bíblia deixa claro que cada um tem que julgar a si mesmo. Eu sei de mim. Eu não posso julgar o coração do outro, porque eu posso julgar uma atitude. Então, se eu como cristão eu vejo uma pessoa tendo uma atitude explícita contra a vontade de Deus, a isso eu posso julgar. A isso eu posso condenar, porque, vejam, se não, o crente ele simplesmente não faz mais nada. Ele não prega mais contra o pecado, ele não faz mais nada contra ninguém. Então, a sociedade está se destruindo, está levando os nossos filhos para o inferno e eu não posso falar nada porque eu não vou julgar. Não, não é isso. A Bíblia diz claramente que você pode julgar. João Batista olhou para Herodes e falou, seu adulto, você está com a mulher do teu irmão? Ele estava atribuindo o juízo, mas não era uma coisa subjetiva, era um pecado explícito que ele estava cometendo. Então, talvez ela esteja dizendo, por que as pessoas interpretam mal? Por quê? Porque tem gente que acha que só porque Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, diz respeito a qualquer juízo de valor que você estabeleça. e a Bíblia deixa claro. Quando o indivíduo peca claramente, você tem que condenar. Você tem que discordar, você tem que ensinar a verdade para aqueles que estão perto de você. Isso não é um julgamento. O julgamento temerário é quando você julga o coração da pessoa, aquilo que você não pode ver e você tira conclusões sem realmente ter o conhecimento do coração da pessoa. É, tanto que o juiz real na sua profissão ele está ali sem saber de todos os fatos. Exatamente. Por isso que ele está ali naquela posição de julgamento precisando de todas as provas. Nem ele... Ele tem que julgar os fatos. É, exatamente. Então, ele está ali precisando julgar todos os pontos. E fala para a gente não julgar com hipocrisia. Por mais que o fato também esteja errado se a gente tiver cometendo o mesmo erro a gente não falar que o outro é culpado e que nós não somos, né? É isso mesmo. Nós sempre temos que procurar corrigir os nossos erros. Entendeu? Agora, tem pessoas para quem Deus nos dá como pessoas que vão ajudar. Um pai, ele tem que julgar o filho. Ele tem que julgar as atitudes do filho para poder discipliná-lo, ajudá-lo, ensiná-lo. Agora, eu não tenho obrigação de julgar uma pessoa que não me aceita como líder, que não aceita como pastor. Ele tem a vida dele. Então, ele segue adiante e não tem que me meter. Eu vou me envolver com aqueles sobre os quais eu tenho uma missão, uma responsabilidade até o ponto que ele deixa. Se ele não quiser mais, segue adiante. Aqui, olha, como lidar? Vou fazer mais uma perguntinha. Aqui, a Coisas de Fé falou exatamente o que você falou. Não seria mais maduro demonstrar compaixão se Chris Rock também pedisse desculpas? É aquilo que você falou. No meu ponto de vista, ele também deveria, né? Desculpas. Com certeza. Ele também... Mas sabe qual é o problema aí, Karina? A grande maioria dos humoristas, eles acham que o humor vale tudo. Eu vejo isso muito, discussão na internet, alguns humoristas dizendo, não, no humor vale tudo. Como assim vale tudo? Você sabe... Se você está ofendendo uma pessoa, está destruindo uma pessoa, vale tudo só por um riso. Inclusive, eu já fui vítima anos atrás de um comentário super maldoso e mentiroso de um programa de TV onde a pessoa que era o âncora ali, ele era visto como aquela comentarista de fofoca, porém, que levava na brincadeira, no humor. E eu levei isso para o juiz. Eu processei essa pessoa por conta dessa mentira, completamente infundada e o juiz deu ganho de causa para ele falando que como ele levou em tom de brincadeira, que isso não era para eu levar a sério. Você acredita? Só que uma brincadeira de difamação pode fazer que aquilo se torne uma verdade. Então, eu penso assim, ninguém deveria ser inimputável. A pessoa falou uma besteira, tem que pagar por ela, tem que, sabe, assumir as consequências. Eu penso assim, eu acho que liberdade sim, mas liberdade com responsabilidade. Sim. Não é porque o cara é humorista que ele pode falar o que quiser. entendeu? Eu penso assim, você brincar com a honra de alguém é muito sério, é muito sério. Isso pode até ser motivo de uma tragédia, de uma violência, que nem todo mundo vai levar na brincadeira, entendeu? Então, essa é a minha opinião. A liberdade, a gente deve lutar por ela, mas quem a tem, deve ter a responsabilidade de usá-la até um certo limite. Mesmo os humoristas, porque eles esperem, e é interessante, porque mesmo os humoristas, eles têm rúzgas um com o outro por causa de coisas que um fala para o outro. Então, veja, a pessoa devia ter um pouco mais de empatia, né? Puxa vida, eu também me ofendo, eu vou me limitar. Eu gostaria muito de ver o Chris Rock pedindo perdão para o Will Smith, porque, pelo jeito, ele não se sentiu arrependido e nem achou que ele fez uma coisa errada. Ele simplesmente está lá como hoster daquele evento e ele acabou com a alegria do principal ator da noite, entendeu? Então, aonde é que está, sabe, a atitude do cara? Ele pisou na bola também. E a gente lembrar sempre que existe a justiça divina, a justiça de Deus, que essa é mais poderosa do que todas. Então, eu acredito que quem age assim consequentemente esquece, né? Que Deus também está olhando e que ele vai fazer justiça independente se o outro revidou, se o outro aguentou calado, se deu a outra face, né? Ele vai ser responsabilizado pelos atos dele, seja nessa vida, seja na eternidade, né? Então, as consequências virão para todos, não é só para todos, todos que a gente está comentando, não para nós também. Então, que a gente olhe para os nossos atos e que os atos que a gente acha errado nos outros, que a gente não repita em nossa vida, que a gente tome como um exemplo ruim para que a gente não revide na mesma moeda, para que a gente não se ire com a ira dos outros, né? Para que a gente leve mais amor, que a gente leve mais paz, lembrando que seremos responsáveis, né? Independente se o juiz aqui, se a justiça aqui na terra funciona, se não funciona, se demora, se não demora, se o que mata vai preso ou não vai, ó, lá para Deus ele está vendo tudo, né? Está lá escrevendo no caderninho dele e cada ato do menor ao maior, cada pecado do maior ao maior, cada boa ação que a gente fizer, tudo isso está sendo visto, está sendo anotado, está sendo levado em conta. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear ou plantar, ele vai colher. Então, o que você falou é verdade. Qualquer ato, pensamento que nós tenhamos nessa vida, um dia nós vamos dar conta para Deus. E o melhor é se arrepender dos errados e depois endireitar o caminho, né? Sim, sim. E outra coisa que você comentou, né? Sobre os nossos erros, sobre coisas do passado, eu percebo que quando eu faço algum comentário ou algo que eu esteja falando de bom ou sobre a Bíblia, alguém sempre tenta me colocar para baixo falando justamente, ah, mas você lá atrás fez tal coisa, ah, você posou nua, ah, você já foi madrinha da parada gay, ah, você já fez tal coisa, achando que isso vai me ferir de alguma forma. e eu falo por experiência própria, né? Que aquilo, né, pastor, que você falou sobre o perdão de Deus, sobre a compreensão de que nós somos realmente transformados e que Ele ama a todos e que Ele nos transforma, que Ele compreende os nossos erros, faz toda a diferença, porque esses julgamentos e essas palavras para tentar me diminuir não tem mais efeito. Coisa que antes eu ficava incomodada, hoje em dia realmente me incomoda zero e eu não falo isso, ah, agora nada me atinge. Não é isso. É porque realmente eu não sinto mais dessa forma, porque realmente Jesus transforma, Ele para todas as nossas arestas, as nossas feridas, Ele entende os nossos erros e a gente passa a compreender nossas falhas com amor. Então, essas coisas não nos atingem porque a gente sabe que Jesus é amor e que Ele nos perdoa e que a gente está no caminho certo. Essa é a maior certeza. Não, o perdão é libertador. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós nos arrependemos de coisas que fizemos. Só que a Bíblia diz que Deus, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles Ele não se lembra. A coisa mais libertadora é saber, não, eu pequei mesmo, só que os meus pecados estão na cruz de Cristo e Ele disse que eu estou perdoado, então pronto. Eu sempre digo, porque isso é uma boca de Satanás, que vem para acusar. Eu digo, Satanás, vai falar com o meu Senhor, vai lá na cruz dizer para Ele que você quer me acusar, que você vai ver o que é bom para a tua tosse. Entendeu? É isso. A gente tem, eu penso que os pecados do passado só tornam a gente que já passou pelo perdão mais flexível para aqueles que erram. Sim. Por isso que eu acho que um cristão que não é capaz de perdoar é hipócrita. Sim. Ou então não entendeu que ele já foi muito perdoado, né? Agora, não pode, não pode esquentar a cabeça, não, porque o inimigo, ele nunca vai te botar para cima. Karina, enquanto você não era de Jesus, todo mundo, ou batia a palma para você, agora que você é de Jesus, as pessoas vêm e querem te botar para baixo, glorifique a Deus. Sabe o que Jesus disse? Quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, levantai as vossas cabeças, exultai, porque grande é o vosso galardão. Tem um galardão para quem, por conta da sua decisão com Cristo, é acusado, é ridicularizado, tem glória a Deus, minha filha, olha para cima, olha para frente, esses invejosos que estão aí, ou eles se convertem, um dia eles vão ver a oportunidade que eles perderam de ouvir o seu testemunho e de ver como Deus tirou uma pessoa do meio da glória humana por uma escolha pessoal de servi-lo. Isso ninguém vai tirar de você, você não veio para Cristo na pior, você veio para Cristo no auge, na fama, na glória, e, no entanto, eu vi até no nosso, em um dos podcasts que a gente fez, alguém dizendo, depois que encheu a burra de dinheiro, que está cheia de grana, agora quer vir falar mal da emissora, você não estava falando mal da emissora, você estava simplesmente falando do sistema, de como é o sistema daquelas pessoas que vivem sem Deus. E você não estava ali de maneira alguma repudiando ninguém, você estava falando de como você não se adequou àquilo. e por isso você decidiu. Agora, não adianta, quem quer acusar, vai sempre acusar. Você, hoje, está fazendo um trabalho lindo, falando do amor de Cristo, com o seu canal no YouTube, aqui no Instagram, vai ter gente que vai te amar e vai ter gente que vai te odiar. Paciência, isso é da vida. A luz incomoda as trevas. E Jesus disse que não ameis ao mundo e não é aquele que o mundo dá, porque quem é amigo de Deus, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. As coisas são diferentes, eles gostam de outras coisas. Uma pessoa que ouve o seu testemunho, ou ela vai se converter, ela vai te odiar. Ela não vai ficar em cima do muro. Então, você não deve nada para ninguém, você está caminhando para Jesus e é assim que deve continuar, que ele vai continuar a te levantar. Sim, e que a gente continue inspirando mais vidas, né? Porque, mesmo tendo os que se opõem, eu me alegro muito em ver aqueles que têm... Tem muito mais os que são inspirados. É, os que são inspirados, os que enviam mensagens falando, poxa, você realmente me deu uma luz na minha vida, eu tenho seguido, eu tenho ouvido as suas palavras, eu tenho transformado o meu casamento, a minha vida. E não é por conta de mim, eu falo só do que eu tenho vivido, é por conta do poder de Deus mesmo, é pela fé de todas essas pessoas, que tudo bem, através de mim, talvez se posicionaram de uma forma diferente, empregaram a vida a Deus, buscaram abrir a Bíblia, coisa que talvez nunca tivessem feito antes, né? Quiseram fazer um teste até com Deus, acho testar, ver se isso dá certo mesmo, e estão sendo transformadas, não por mim, mas que o pouquinho que eu puder fazer, né? eu faço porque eu sinto essa paz e eu quero que todos sintam também, eu quero que eles sintam como é bom, né? A gente realmente ter esse apoio divino nas nossas vidas, ter esse direcionamento, ter essa comunhão, né? Esse relacionamento diário que faz toda a diferença. Não é que ele vem aqui e me liga, né? Não é que Deus fala comigo com a voz super audível, olha, Tarina, hoje o dia vai ser assim, mas é uma tranquilidade de que as coisas vão dar certo, que ele... Eu era uma pessoa super ansiosa, apesar de não parecer muito ansiosa, querendo fazer mil coisas, hoje eu quero fazer mil coisas ainda, mas eu tenho uma tranquilidade que eu não tinha, porque eu peço pra ele colocar as coisas em ordem, me mostrar quais são as prioridades, e antes eu tentava discernir tudo só por conta própria, né? Pelos meus achismos, e a ordem, né? Não fluía, as coisas não fluíam como eu desejava, corria, corria, e não avançava o tanto que eu queria. Hoje eu avanço muito mais, correndo menos, né? Tendo mais paciência, menos ansiedade, e é Deus trabalhando na minha vida, e Ele trabalha na vida todos que buscam, né? Então, e a escolha é individual, né? Se eu pudesse, eu fazia com que todos escolhessem, então, faço a minha parte, que é motivar, inspirar, levar umas pedradazinhas, mas que não são mais fortes do que a graça de Deus, não são mais fortes do que a luz que me ilumina todos os dias. Não tem treva aí que faça eu desistir, ó. Quanto mais pedrinha eu levo, mais eu me levanto, mais forte eu fico. Ah, que era Musa Fitness lá atrás, tá usando uma força, uma força sobrenatural agora, não é a força do exercício, é a força que vem do alto, e essa vale muito mais. Não, e tem muita gente que faz essa decisão que não é verdadeira e logo retrocede. Você não, você tá realmente se enchendo de Deus, se enchendo das boas coisas de Deus e cada vez mais você tá trazendo conteúdo com densidade, com verdade e os frutos estão aí, né? As pessoas estão sendo transformadas e continuarão a ser. Eu creio que vocês que estamos vendo aqui, precisam entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de grande oportunidade. Então, aproveitem e compartilhem também as suas vidas, os seus testemunhos, porque nós sabemos até quando teremos liberdade pra fazer isso. Obrigado por esse tempo maravilhoso, né? Queria pedir pra vocês que estão aqui nos assistindo, se vocês ainda não se inscreveram aqui no meu canal do YouTube, Lá Martini Pozella, que vocês se inscrevam e também no Instagram, Lá Martini Pozella com S e dois L's. E se você veio aqui por minha causa e ainda não se inscreveu nos canais da Karina, vamos lá, Karina Bach, né? No YouTube, Karina Bach no Instagram e ainda tem o Positivamente, que também é um podcast lindo que ela faz. Então, olha, ela só tem recebido gente de altíssimo nível, então vamos lá, vamos ajudar a divulgar o Evangelho, gente que está levando a palavra de Deus, que está te pondo pra cima e não perca seu tempo aí brigando aí na internet porque nós somos de Jesus e a nossa marca é o amor. Amém, Karina? Obrigado, viu, querida? Obrigada. Um abraço grande pra você, um abraço do Amaury. Tô sim, pode deixar. Ai, meu filho falou pra eu mandar um beijo porque ele fica mandando coraçãozinho aqui, então, filho amado Henrico, mamãe te ama, estamos aqui, ó, recebendo seus corações. Coisa linda. Beijo pra todos, viu, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Amém.